Estrela Oculta Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Quando a tempestade da cólera Explode no ambiente Despedindo granizos de laceração Vêm-la por antena de amor Isolando-lhe os raios E se o temporal da revolta encharca Os que tomam na estrada Sob o visco da lama Ele é que surge igualmente Por força neutralizante Subtraindo o lodo E aclarando o caminho Remédio nas feridas profundas Que se escondem na alma Ante os golpes da injúria É bálsamo invisível Lenindo toda chaga Socorro nobre e justo É a luz doce da ausência Ajudando e servindo Onde a leviandade Arroja fogo e fel Filha da compaixão Auxilia sem paga Impedindo a extensão da maldade infeliz Ante a sua presença A queixa descabida Interrompe-se e para E o verbo contundente Impalidece e morre Onde vibra amparando Todo ódio contém-se E o incêndio da impiedade Apaga-se de chofre Acessível a todos Vêmo-la em toda parte Onde o homem cultiva A caridade simples Debruçando-se Pura A maneira de aroma envolvente E sublime Anulando o veneno Em que a treva se nutre Guardêmo-la conosco Onde formos chamados Sempre que o mal reponte Delinquente e sombrio Porque essa estrela oculta Ao alcance de todos É a prece do silêncio Em clima De perdão Assim seja Amém 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 Amém